Olá, muito boa noite a você ligado no canal 23.1, está entrando no ar a segunda edição do seu jornal O Dia News pela sua O Dia TV, afiliada Rede TV aqui no estado do Piauí. E aqui comigo você confere nesta quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018. É fake news. TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, se manifesta contra a comunicação que circula em redes sociais falando sobre o voto parcial. Você confere também qual vai ser a agenda do candidato ao Palácio do Planalto, João Amoendo, do Partido Novo, que chega a Teresina nesta quinta-feira. E em nossa entrevista de estúdio teremos um bate-papo sobre Boca Diurna. Tudo isso e muito mais nesta edição do seu jornal O Dia News. Está apenas começando. E aconteceu na manhã desta quarta-feira um assalto à mão armada no centro da cidade. O policial Apaisana reagiu contra uma dupla que tentava assaltar uma joalheria. Nesta troca de tiros, o policial ficou baleado. A tentativa de assalto a esta joalheria na rua Climatizada, no centro de Teresina, foi registrada na manhã desta quarta-feira. Uma dupla armada chegou a trocar tiros com um policial Apaisana, que, de acordo com a Polícia Militar, tomava café nesta loteria. Dois elementos tentaram assaltar a joalheria brilhante aqui no início da manhã. Nesse mesmo momento que estava ocorrendo o assalto, um policial nosso estava aqui na casa lotérica tomando café da manhã. O policial que reagiu ao assalto foi baleado na região do Tórax. Um dos assaltantes, que foi atacado pela população, foi salvo de linchamento pela polícia. Na saída dos assaltantes, houve uma troca de disparos, onde o policial foi alvejado, um dos assaltantes fugiu e o outro foi preso. Inclusive, a população tentou lixá-lo, a polícia interviu. Um dos tiros acertou a porta da joalheria. Uma das vitrines foi estilhaçada e cacos de vidro estão por toda parte. Até o exato momento, o que se sabe é que um dos acusados de promover esta tentativa de assalto fugiu em direção a Timon. O segundo acusado foi justamente livre de uma tentativa de linchamento pela polícia militar e foi já enquadrado porque foi encaminhado à central de flagrantes. Ele já está preso. Já o policial militar passou por uma série de cirurgias na tarde de hoje no HUT e encontra-se em estado grave, porém estável. E quem lançou uma campanha de conscientização dos motoristas de Teresina foi o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O que se pede é que os motoristas estejam sempre ligados para liberar a faixa da esquerda quando uma ambulância do SAMU passar com a sirene ligada. Já são 28 anos dirigindo a ambulância para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e muitas histórias de dificuldades no trânsito de Teresina. É uma enorme dificuldade, realmente, porque nosso treinamento indica para procurar sempre a faixa da esquerda, porque é a faixa da velocidade, certo? E alguns, não são todos, mas alguns, na faixa de 80%, eles dificultam a nossa passagem pela esquerda. Então a gente tem que procurar pela direita e fica fazendo zigue-zague e isso é muito perigoso. Para otimizar o serviço, foi lançada a campanha Deixe a Faixa da Esquerda Livre. Todos os cidadãos de Teresina são convocados a aderir ao movimento, que pode salvar vidas. Para nosso serviço, o atendimento rápido, eficiente, o tempo resposta das ambulâncias é imperioso. A gente precisa, em todas as circunstâncias, chegar o mais rápido possível ao local do acidente. Por isso que a gente tenta, de todas as formas, diminuir esse tempo em que o solicitante pede a ambulância e o tempo em que a ambulância chega até o local. O esforço das equipes é para salvar vidas, mas esta técnica de enfermagem relata o sentimento de quando todos os esforços são em vão, porque o trânsito da grande cidade barra a chegada do paciente ao hospital. Muito frustrante. A gente sai com o intuito de ajudar, de salvar vidas. A gente é treinado para isso, nosso dia a dia é esse. Mas a gente depende da ajuda dos outros, a gente depende dessa passagem no trânsito. E às vezes isso não é obedecido, não é respeitado. Por isso que o pedido de seu Cristóvão é viável e pequeno para o resultado que proporciona. O aconselhamento é que eles têm um bom entendimento a respeito disso, porque se trata de vidas. São vidas. E é fake news. O Tribunal Regional Eleitoral se manifestou contra uma mensagem que está circulando nas redes sociais e também nos aplicativos de troca de mensagens instantâneas, dizendo que se o eleitor não votar em todos os seis candidatos, o seu voto será anulado. Confira o que o tribunal disse sobre esse assunto. O boato que circula na internet é o seguinte. Só um aviso aqui, galera. Ontem passei pelo treinamento para os trabalhos para a Justiça Eleitoral no próximo dia 7. Lembrem-se de votar em todos os candidatos. Se votar só em presidente e votar em branco nos outros, o voto é tido como parcial. Logo, seu voto é anulado. Só computa voto válido quando o voto é completo. Questionei isso lá, dizendo que a sociedade não tinha ciência de que o voto parcial não é computado como válido. Questionei indignado, mas a instrutora foi bem clara em dizer que não era computado. Logo, vamos ficar esperto. Repassem a todos. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, afirma que a mensagem é falsa e a população não pode se guiar por ela. O desejo do eleitor vai refletir em todo o processo eleitoral, em todo o seu processo de votação. Tudo que o eleitor escolher vai ser computado. Então, o que está acontecendo é o que a gente chama de fake news. O termo voto parcial existe e é considerado em situações específicas. Mas a vontade do eleitor vai ser respeitada. Ele querendo votar em apenas um candidato, em seis ou em branco e nulo. Na verdade, não é nem um voto parcial. É um instrumento da justiça eleitoral para evitar que um eleitor, ao votar, por exemplo, no primeiro cargo ou no segundo, e de repente deseja não votar mais, ele trave a urna. Aí o que acontece? O mesário pode colocar um código que vai cancelar esse voto. E isso tem que ser registrado na ata. Mas o voto daquele eleitor é computado e ele recebe o seu comprovante de votação. E nesta quarta-feira também encontramos o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sebastião Martins. Ele fez uma análise de como está sendo o pleito em primeiro turno até o exato momento e quais são as suas expectativas para o dia 7 de outubro. Bom, está tudo organizado. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, todos os anos, faz um planejamento e nós estamos cumprindo rigorosamente esse planejamento. Hoje, por exemplo, 3 de outubro é o último dia para o largue das urnas e a inseminação das urnas eletrônicas. E no dia 7, teremos a eleição propriamente dita. Para vocês terem uma ideia, nós temos praticamente no estado do Piauí 9 mil sessões eleitorais. Cada sessão composta de 4 mesários. Só aí são 36 mil mesários. São cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral, voluntários, que estão prestando o serviço à Justiça Eleitoral. E a grande novidade deste ano, já que nós temos uma votação mais demorada, que são seis nomes, nós vamos ter praticamente mil sessões a mais. Então, eram 8 mil, nós temos quase 9 mil e mais. E os pontos de transmissão e de apuração, nós também aumentamos para agilizarmos a apuração dos votos. Nós temos hoje 306 pontos de transmissão, inclusive na zona rural, são 38 pontos de transmissão via satélite, através de superbaterias, para agilizarmos a apuração. E eu estou mais tranquilo porque as forças federais estarão em todo o estado do Piauí, porque nós sabemos, principalmente no sul do estado, tem poucos policiamentos. Tem cidade que só tem um soldado, um policial, dois soldados. Então, a presença das forças federais não é o que é um estado violento, não. Era apenas para garantir a votação e uma apuração tranquila. E você aí de casa ainda tem dúvidas de como encontrar o local da sua votação? Confira mais informações de como sanar esta dúvida nesta reportagem. Para quem tem dúvidas sobre o local de votação, pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor pode consultar o número do título, zona eleitoral e o endereço. A Justiça Eleitoral do Piauí disponibiliza alguns telefones 0800. A pessoa pode ligar, informar o nome, o número do título, e pelo telefone ele vai receber a informação do local de votação e vai poder se dirigir para lá sem nenhum percalço. Telefone 0800 que a pessoa pode receber essa informação. É o 0800 086 1021, 1022 e 1023. O Dia TV nas eleições 2018. E no próximo bloco você confere, tem um bate-papo bastante interessante sobre Boca Diurna. Você vai saber o que caracteriza essa prática e principalmente como combatê-la. E mais nesta próxima quinta-feira chega a Teresina, o candidato ao Palácio do Planalto, o João Amoendo, do Partido Novo. Eu vou te contar qual vai ser a agenda dele aqui em terras piauienses. A gente volta já. Tchau. Tchau. Tchau.